Eu trabalho em casa. É nessa mesa aqui que eu faço os vídeos que vocês assistem. É claro que nas circunstâncias atuais o trabalho doméstico é um privilégio, principalmente porque ele não precisa parar. Mas isso não significa que os acontecimentos recentes não tenham mudado as coisas por aqui. Para onde quer que você olhe nessa casa tem um plano cancelado. Esse panfleto, por exemplo, tem o calendário das minhas aulas de natação. Eu tive que parar, claro. A impressora 3D da Ana deixou de fazer arte e começou a produzir essas máscaras aqui. Isso aqui vai ser distribuído para médicos da cidade. Nos primeiros dias eu andei para lá e para cá pela casa. Eu tive dificuldade de me manter produtivo. Eu chorei. Mas eu consegui me adaptar e consegui ajustar minha trajetória pessoal aos novos rumos do mundo. O que vem a seguir não é lição de vida, não é regra colocada com arrogância, certeza e empáfia. O que vem a seguir sou eu, tentando entender as minhas circunstâncias, com humildade, com muitas dúvidas, mas com um mínimo de critério. Por quanto tempo as cidades devem continuar vazias? Por quanto tempo eu devo permanecer trancado em casa? E mais importante, quando as coisas voltarem ao normal, como é que será essa normalidade? O mundo vai ser tão injusto quanto era antes? Porque projetos de renda mínima têm pipocado nos lugares mais improváveis desse planeta. Tem até liberal defendendo saúde pública. Talvez as coisas melhorem, mas só depois de piorar bastante. Se tudo der certo, talvez os direitos humanos saiam fortalecidos, ou por estados mais preparados para garanti-los, ou então por organizações globais. Tem gente por aí falando que o mundo precisa de algum tipo de SUS mundial. Acesso a tratamento de saúde para todo o mundo seria definitivamente um bom começo, ou recomeço. Mas, sinceramente, será que rola? Pode ser que eu esteja sendo otimista. Para para pensar. Depois que aquela famosa curva tiver subido e descido, depois do problema estar enterrado e esquecido junto com uma parte de nós, O que é que vai sobrar? Pequenos negócios quebram com mais facilidade que os grandes. Talvez tudo o que está acontecendo agora esteja jogando o mundo nas mãos das grandes corporações. Não seria o sonho juvenil e tolo do anarco-capitalismo. Definitivamente não. Seria uma espécie de feudalismo corporativo. Ou talvez nada mude, só piore. O que será que vai acontecer? E mais importante, será que eu vou estar vivo para ver? Eu não sei. E, sinceramente, eu devo estar mais preparado para morrer do que para perder quem me acolheu depois de eu ter sido abandonado tantas vezes. Do âmbito coletivo ao individual, da esfera pública à privada, o que não provoca ansiedade, provoca medo, pavor. E não, você não pode escapar dos seus pavores e ansiedades, indo ao bar, bebendo e rindo como se nada estivesse acontecendo. Fomos trancados junto com os nossos pavores, com as nossas ansiedades. Assim como o isolamento, a convivência com essas coisas, ou é ou será inevitável. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você já sabe. É na obra do Paulo Leminski que o meteoro encontra um espírito guia, uma essência definidora, que lidera e inspira muito do que a gente faz por aqui. Leminski, por sua vez, sabia retirar a inspiração de tudo que o cercava, enquanto outros de seus pares torciam o nariz para a indústria cultural, ele a acolhia e a abraçava. O cinema americano é uma das grandes paixões da minha vida. É uma paixão tão grande que às vezes eu tenho a impressão que eu não nasci na realidade, que eu nasci dentro do cinema americano. Tudo que eu sei da vida eu aprendi no cinema americano. A moral do comportamento de homem para homem eu aprendi nos Bang Bang com o John Wayne há mais de 20 anos. Os meus sonhos todos são dirigidos por algum cineasta americano. Tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Hitchcock, tem noites que eu sonho sonhos dirigidos por Ford. Pode parecer que isso não tem nada a ver com nada do que eu tratei até aqui, mas não se engane. Embora Leminski não aponte o caminho completo para lidar com a melancolia do momento, ele me dá uma pista. E uma pista é tudo o que eu preciso. Então eu revejo filmes, eu revisito jogos, eu me refugio nos pedacinhos de cultura que já me foram úteis em momentos recentes. Um dos filmes que eu revisitei nesse período foi o recente Jojo Rabbit, sem estragar isso aqui com spoilers. Essa é a história de um menino radicalizado por um regime político brutal. Como em muitos outros filmes, o menino conhece uma menina, que é basicamente ele ao contrário. A menina aqui é perseguida pelo mesmo regime que radicalizou o menino. É ela quem tem que se esconder. É ela que não pode sair de casa, porque do lado de fora tudo é dominado pela burrice e pela brutalidade. Pensando bem, eu acho que eu tenho alguma coisa em comum com ela. Eu tenho, nós temos. Essa menina sonha com o dia em que colocará os pés para fora de casa. É no meio dessa história que o filme faz referência à obra de Reine Maria Hilke. É citado um trecho de um poema. Deixe tudo acontecer com você. Beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é final. Esse aí é o Reiner Maria Hilke, o autor do trecho citado em Jojo Rabbit. As palavras dele parecem ecoar os preceitos de uma filosofia antiga chamada estoicismo. Epiteto foi um dos estoicos mais famosos e teria deixado para o mundo uma constatação tão simples quanto útil. Cada um de nós é desafiado a reconhecer o que está e o que não está sob o nosso controle. Se podemos controlar, então faremos isso tão bem quanto for possível. Agora, se não podemos controlar, aí nós aceitamos. Deixamos acontecer conosco a beleza e o terror, porque nenhum sentimento é final. Não há sofrimento que dure para sempre. Então, se você toma isso sério, Epictetus Sass, você vai, em fato, ter uma vida feliz porque um grande parte de sua vida está em serenidade, em que você sempre vai through a vida por sabendo que você fez o seu melhor e que nada pode ser feito. Ele diz que se você tem o certo ideia sobre o que realmente é a você e o que não é, em outras palavras, o que você controla e o que você não controla, você nunca vai ser subjecto a força ou a força. Você nunca vai ser criticado ou a força de ninguém. E tudo que você faz será feito e tudo que você faz será feito. E isso seria um melhor mundo. do que o que o que todo mundo vai ao redor, a força de outras pessoas, por que eles não têm controle. Deus fala com cada um de nós enquanto nos constrói, depois caminha conosco silenciosamente fora da noite. Essas são as palavras que ouvimos vagamente. Você, enviado sem se lembrar, vá aos limites do seu desejo. Me personifique. Brilhe como uma chama. Projete as grandes sombras dentro das quais eu me movo. Deixe tudo acontecer com você. Beleza e terror. Apenas continue. Nenhum sentimento é final. Não se perca. O país que eles chamam de vida fica perto. Você o reconhecerá por sua importância. Me dê a sua mão. Eu não me dê a sua mão. Eu não me dê a sua mão. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho, que é para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez de Javan, Liliana, Ilana e também Bruce. Muito obrigado, gente. Beijo, até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho